A comunidade do governo de Estrada e da área de Sikone, aldeia Fatubizai, do Bocase, sobre a região Pantama Kassar, que facilita a movimentação da comunidade. Habitante Jacob Falohateten, Estrada e da área de Sikone, Cotu e da Tinan Cotu. Na condição de estrada, a comunidade é organizada, que é provisória, e que facilita a comunidade de acesso ao mercado. Também são relevantes a estrada, incluindo a Bróndor, a Tinané e o Tempo, da Millennató de Saúl, Erol Jawan. Seu fiel de Afatubizai, Benedito Obe informa. Seu fiel de Afatubizai, Benedito Obe informa. Seu fiel de Afatubizai, Benedito Obe informa. Seu fiel de Afatubizai, Benedito Obe informa.